E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor Field Tested no valor de 160 reais. Para participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui com o Ian para mostrar para ele e para vocês novamente o novo método de jogo do CSGO.net que é o Upgrade ou aprimoramento, como vocês quiserem. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bônus points no site para a gente fazer uma baguncinha. Será que vai dar bom? Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Ian, tem uma novidade. Eu acho que essa nem você sabe. Meu novo cupom promocional. Qual cupom que é? Vamos ver se você adivinha. Saulo 1849. Não, é só Saulo. Só Saulo. Só Saulo. E esse cupom te dá 35% de bônus no depósito. Você clica aqui, você entra no site, o link está na descrição. Clica nesse botãozinho verde e utiliza o cupom Saulo. Ele vai te dar 35% de bônus. Se você depositar 100 dólares, você vai ganhar 35. Se você depositar 1000 dólares, você vai ganhar 350. Então aumentou 10% do que os meus outros cupons. Isso é muito bom. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em viaj2apay. Seleciona o boleto ou a transferência bancária ou o método que você quiser. Utiliza o cupom Saulo aqui embaixo e o valor que você quer depositar. Aí, Salman, e o sorteio mensal? Como é que vai funcionar? Temos um detalhe. Esse cupom Saulo você consegue utilizar infinitamente. Então se você quiser depositar 1000 vezes 1 dólar, você pode. Se você depositar 1000 vezes 1 dólar, você tem 1000 chances de... Nossa. É, ué. Ferrou. Agora a galera vai começar a usar o cupom igual doido pra ganhar um sorteio. Mas aí tem que dar o tempo de sorteio pra você. Que eu depositar 1000... É. Demora. Mas a quarentena, a galera tá assim. A galera tá assim. E então se você quiser ter muita chance de ganhar todos os sorteios mensais, porque esse cupom é fixo, você utiliza o cupom Saulo quantas vezes você quiser. E quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar. Aí, Salman, como é que eu vejo quantas vezes eu usei o cupom Saulo? Você vem aqui em Payment History e tem como você ver todos os depósitos que você fez já com o cupom. Então como é que você vai fazer pra mandar a print? Você bate uma print dessa tela aqui com o seu ID, o nome, a data que foi feito o depósito e os cupons que você utilizou e manda no formulário que tá aí na descrição. Lembrando que eu vou conferir com um gringo quantos cupons você usar. Se você mandar mais vezes do que você realmente usou, você vai ser desclassificado do sorteio. E o sorteio mensal do mês de maio é dessa baioneta Doppler de R$2.500. Tem como você utilizar o cupom Saulo75 até o cupom Saulo82. E quantas vezes você quiser utilizar o cupom Saulo. e manda a print no formulário que tá aí na descrição. Você acha essa faca bonita? Nossa senhora, irmão. Ai, meu Deus do céu. E você manda a print no formulário e ele tá na descrição. Eu não posso ganhar uma faca dessa, não. Por que você não pode ganhar? Ah, vai, vai, porque você é esse golpão do vet. Você deposita de novo, né? Não, eu vou transformar no inventário uma faca dessa. Você prefere várias skins do que uma faca? Depende das várias skins. Tipo, montar um inventário. Você prefere ter uma faca da hora ou um inventário completo sem faca? Alp, AK, USP, Glock? Um inventário completo sem faca. Um inventário completo sem faca? Por quê? Porque eu sou ruim, gente ruim não mata os outros na faca. Eu não posso me dar o luxo de querer plantar os outros na faca. Vamos sortear uma USP pra galera, então. Acabei de falar de USP, não sei o quê. Vamos sortear uma USP pra galera? Porque eu tô no meu inventário, acabei de pegar ela, inclusive. Tá aqui, ó. Vou sortear para vocês, exclusivamente no vídeo de hoje, essa USP Neonor, no valor de 135 reais. Pra participar do sorteio dessa USP é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP e o seu trade link do lado. Eu ia sortear uma faca, mas o Ian falou que prefere USP, então vamos lá, USP, né? Eu? Falei? É. Eu falei que eu prefiro o inventário, você sorteou o inventário? Não, você falou que não é... Brincadeiro, eu ia sortear essa USP de qualquer jeito. Para de cima do sorteio, vale bastante a pena, rapaziada. Eu não vou abrir a caixa do Fallen, não, mano. O Fallen tá de sacanagem comigo. Eu abro. Abro do Fallen. Não, 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 não. Mano, faz quase um mês que o Fallen não me dá nada de bom. Vamos lá, coldzeira? Eu acho que o coldzeira, cinco vezes o coldzeira. Não, a gente pegou aí e vai pro patrimoramento. Você não sei o que é, você tá ansioso pra ver como funciona esse patrimoramento. Nossa, eu brincaixo, eu vi já. Ó, veio três Frontside e uma Desert... Ó, até que não foi tão ruim, 136 dólares. Já quer ir pro aprimoramento. Então vamos pro aprimoramento, então. Ó, essa Desert Eagle, Brinson Web. Qual skin você quer? Você já tem mais ou menos uma ideia de como funciona aprimoramento ou você não tem nada? Mais ou menos, não. Tipo, basicamente, você pega uma skin, tipo o que você quer, ou saldo. Tem como você utilizar o seu saldo também. Escolhe uma skin que você quer. Tipo, você pode vir aqui e escolher, tipo, uma Gangneer, tá ligado? Uma Prince, uma luva de 1.400 dólares. Porém, se você selecionar isso e você tem, tipo, 1 dólar, tipo 35 dólares, você vai ter 2% de chance. Tipo, a sua chance vai ser pequenininha. Porém, se você tiver 700 dólares, você vai ter 45% de chance. Porém, a chance ainda é alta de perder tudo. E esse é o problema. Então, apostem com responsabilidade, pelo amor de Deus. Não vai jogar tudo pra tentar ganhar uma skin, porque a chance de perder também é real. Então, fica ligado nisso. Não faça loucura. Vamos tentar usar essa Desert Eagle e transformar essa Desert... Vai devagarinho. Vamos devagar, vamos devagar. Porque, mano, é muito difícil. No último vídeo, eu fiquei apostando com porcentagens baixas e só perdi. Então, eu vou tentar algo mais safe hoje. Tipo, transformar essa Desert de 15 dólares em uma Alp Hyper Beast de 20. Será que a gente ganha? Aí, ó. Safe. Aí, ó. Safe. Transformamos uma de 15 e uma de 20. Se você jogar Face, dá pra fazer bonitinho. É, tá ligado? Vai o pano. Agora, vamos tentar uma vez com uma porcentagem, tipo, absurdamente baixa? Tipo, uma M4 transformar a M4 numa... Navaja. Tipo, 12... Não, vamos 12% também. Eu já tô escaralhando, né, mano? Tem que ser um pouquinho mais, senão... Tipo, essa Alp. Transformar essa M4 em uma Alp de 18% de chance. Minha chance é muito baixa, mano. Eita, preula! Toca aqui, mano. Toca aqui, mano. Agora fica... Ah, eu ia ter tentado a Alp. Mano, 20 dólares. Você achando que não vai? Caramba, mano. Qual a chance? Não. Dizia ter colocado a Bionet. Dizia ter colocado a Bionet. Mano, pera aí. 35 dólares. Agora eu vou querer toda hora ficar postando a Alp. É, não, não. Não, mas eu vou de novo. Eu vou de novo. Agora eu tive sorte, eu vou de novo. Você vai do 20 de novo? Do 12. Ah, você agora parou. Ah, não. Agora não deu. Será que foi muito cagada minha? Eu acho que foi muito cagada minha. Tem que ver quando a galera conversar. 35 dólares. Não sei. 50%. Vai um cagada para a gente ver. Não, eu quero ver um com 30. 30%. 25. 25. Tentar transformar uma K em uma baioneta. Está vendo? É difícil. É difícil. É difícil. Melhor. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Aquela que a gente foi foi 18%, né? Foi 20, ó. É. 18%, eu acho. Nossa chance estava 1 para 4. Tipo, uma chance de ganhar para 4 e perder. Vamos tentar transformar. Ó, 25% de chance. Última vez que eu vou tentar com uma porcentagem, tipo, baixa. Caralho, boa demais, galera. Conseguimos transformar uma K Frontside em uma Shadow Daggers. Ok. Eu já gostei. A gente está no Profit? Estamos. Estamos no Profit. Eu já gostei muito mais desse aprimoramento do que da caixa. Dá mais emoção. Porque você sempre se ferra na caixa. Eu achei que esse aí dá mais emoção. Dá mais para você gravar, porque a galera toda aqui, ó. Torcida organizada. Torcida ganha. Mano, eu quero uma com 10%. Se eu ganhar aqui, eu paro. Se eu ganhar agora, eu paro. Feio. Sim. Nossa, mano. Achei. Deu uma tremida aqui, irmão. Caralho. Se eu ganho agora... Tá, agora vamos jogar safe. Vamos jogar safe. Vamos abrir mais algumas caixinhas. Mano, a gente transformou uma... Foi qual? Eu quero ver aqui. Tem como ver o histórico de aprimoramento? Ah, depois eu vou dar uma olhada. Foi aqui, ó. A gente transformou uma M4 de 19 dólares em uma Alpesimov de 95. Com 18%? Por aí. Deixa eu ver aqui de novo. Acho que não fala. Fala. Deve... Não, não fala. Não fala. Tá aqui só. Mano, boa demais. Vamos ver aqui. 400 dólares. 400 bonus points agora. Agora, vamos abrir a caixa... Vamos lá do Fallen, velho. Dane-se. Vou dar mais uma chance pro Fallen. Quatro vezes a caixa do Fallen. Só que o Fallen, ele tá muito... Ele tá, tipo, não tá me dando coisa boa. Viu? Ele não há, mano. Fala aí. Calma que agora vem o aprimoramento. Aprimoramento, aprimoramento. Quantos por cento, Fê? 6 dólares. Você escolhe. Eu queria ver umas 50% pra ver como... 50% pra você estudar a roleta, né? Então vamos colocar uma de 30 dólares pra tentar uma skin de 60. 65, né? Eu acho que é de acordo com o preço certinho. Ó. 47, ó. É um pouco menos. É, um pouco menos. O site tem uma leve desequilibrada. Ó, 44. Ih, eu cliquei sem querer. Mas foi. Mano, eu cliquei sem querer no bagulho. Boa demais, mano. Era pra trocar a skin. Nice. Agora 80 dólares. Você viu que parou bem na pontinha? Se eu tivesse colocado, tipo, 5%, eu teria ganho. Nossa, mano. Mas eu acho que é isso que vai te untar um pouco a galera, né? Isso que vai te untar. Vai parar um pouquinho. Por causa de 40 centavos. É, tipo isso. 30 centavos. 30 centavos eu perdi uma faca. Ó, tem como agora eu tentar transformar o macá em uma faca ou em uma luva? 54, você acha que vai? Hum, eu acho que vale o risco. Vamos, então. Macá em uma luva. Acho que foi. Dia de luta, dia de glória. Calma, calma, calma. Calma que vamos fazer bonita. Vamos tentar transformar essa Alp Neonor com 66. Vou tentar dobrar o valor dela. Dobrar o valor dela. 124. Peraí, 120. 5, 5, 8. Perfeito. Aí, ó. É isso que eu quero ver. Vamos. Uma Alp Neonor e uma Gucci Slaughter. É nossa, é nossa. Boa, caraca. Isso, é isso. Transformou uma Alp na Gucci. Agora, eu vou colocar essa USPQ conformed pra tentar... Vamos... Não, na verdade, agora vamos tentar bugar o site. Ele deu vitória uma, derrota a outra, correto? Vitória uma, derrota a outra. Aí, agora a gente põe com 1% de chance. Não, até com bastante. A gente vai perder de qualquer jeito. Esse aqui a gente vai perder de qualquer jeito, ó. Vai? Vai perder. Esse aqui é certeza que vai perder, ó. Não. Ganhou. Agora perde. Não, calma. Agora a gente vai perder. Agora a gente vai perder. Certeza que a gente perde agora. Ah, lança... Não, não, perdeu. É certeza que a gente vai perder agora. Não tem como a gente ganhar agora. Ganhamos de novo, cara. Mas a gente tá jogando 65. Não, mas pera aí. Vamos... Até perder. A gente vai com a cisquinha até perder, ó. Tipo, 12 em 20. Até perder, a gente vai com a cisquinha. Ó, perdemos agora. Perdemos não. Mano, a gente começou com 6 dólares, a gente já tá com... Calma. Eu vou com a cisquinha até perder. Eu vou, tipo, tentando aqui, ó. 60%. Não foi agora, hein. Não. Ah, treta. Chama uns 50% de 60 aí. Não. 60% de novo. Macar nessa USP de... Eu acho que agora a gente perde. Não perde. Caralho. Mano, 6 dólares a gente já transformou em 45. Tudo no, tipo, no modo safe, digamos assim, entre aspas. Será que a gente... 60% de novo. Agora a gente perde. Agora é, tipo, óbvio que a gente perde. Perdemos. Não perdemos. Fih. Calma aí. Vamos chegar... 100 dólares. 100 dólares. Calma. Isso que eu tenho que avisar a galera também. Se eu vou fazendo isso toda hora, toda hora, uma hora você vai perder o que você tirou lá do começo. Tipo, o certo seria a pessoa parar. É. O certo é, tipo... Mas e o coração? Consegue? O coração faria isso aqui, ó. Eu acabei de fazer. Ih! Ganhei de novo. 100 dólares já foi. Mano, a gente começou com 6 e conseguimos um skin de 100. Isso aqui. Fih, como eu, tanto tipo... É igual a cerveja, cara. É igual a cerveja? É, não tem como parar, não. Não tem como parar, não. Não tem como parar, não. Não tem como parar. Agora... Puta, agora eu acho que eu perdi real. É, acho que agora deu ruim. Deu ruim. Mas, pô... Eu perdi tudo que eu ganhei, tá ligado? É. Perdi tudo que eu ganhei. É, porra. Isso foi pra ensinar você. Isso foi, tipo... Você pode chegar longe e vacilar e perder tudo que você ganhou. É, acertar o time da onde você tem que parar, tá ligado? Exato. Não vai ir, não... Ah, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais igual eu, que acabei de perder tudo. Tudo não. Teoricamente, eu perdi 6 dólares. É. Teoricamente, eu perdi 6 dólares. Só que, na verdade, eu já tava com 100. Então, tipo, era a hora de eu tirar. Porém, a gente tem aqui um capital legal pra brincar. Se você tiver, tipo, seus últimos 6 dólares, tipo, tenta transformar em 50, 60 e para. Pelo amor de Deus, não vai tentar. E não tenta de uma vez, porque a sua chance de ganhar... Qual a maior chance? Ganhar 5 vezes seguida nos 60% ou ganhar uma vez com 20%? Depende, porque, tipo, na verdade, quando você... Por exemplo, é óbvio que você vai ter bem mais chance nos 60. Só que pra você ganhar 4 vezes, 5 vezes seguida, você tem que multiplicar cada erro de cada um. Deixa aí nos comentários, galera. Qual você faria? Uma vez de 20% ou 5 vezes 60%. Eu não sei, eu tô pensando, porque... Nossa, se para... Inclusive, eu quero uma Pandora. Será que tem uma Pandora pra eu pegar ali no upgrade? Deixa eu ver se tem uma Pandora. Pandora. Não, não tem a luva Pandora. Deixa eu ver quais luvas tem. Glove. Ó, tem umas luvasinhas bem interessantes aqui. Com 100 dólares? Será que eu consigo transformar, tipo, 100 dólares em 500? Eu acho que é isso também, né? Em 400. 20%. Feio. Boa, cara! Mano do céu! Com 20%, irmão. 420, Dom! Mano! Essa aqui eu vou deixar guardadinha. Guardadinha, guardadinha, guardadinha. Agora o resto, ele já tira daqui, senão... Não tem como, ele vai ficar aqui. Tipo, tampa, tampa. É, tipo assim. Mano, 100 dólares. Então, para se dar uma força. Agora eu acho que é a hora da derrota, entendeu? É a hora da derrota. Então, eu vou sacrificar essa USP que é o Confirmed. Vou sacrificar a USP que é o Confirmed pra gente ter lucro na próxima. Eu vou sacrificar a USP que é o Confirmed tentando ganhar, tipo... Só que eu não posso mostrar pro site que eu tô sacrificando, tipo, na caruda, assim, ela tô sacrificando. Então, eu tenho que fingir que realmente eu quero. Então, eu vou tentar sacrificar essa aqui o Confirmed, tentando ganhar uma Fire Service, porque na cabeça do site vai tá assim, ó... Não, ele quer realmente. Só que não vai dar. Vai dar ruim. Mas você sabe que o site é assim... Mano! Por isso que eu tava acabando de falar. Os sites, assim, são totalmente aleatórios. Aí, agora, você tá achando que vai ser a vitória, vai vir a derrota. Mano, eu tô em choque. Tá bom, guarda. Mano, o site tá bugado, mano. Não tá, velho. Não, eu tenho que tentar a derrota. Eu tenho que... Tipo, eu já consegui a vitória, agora eu tenho que ir atrás da derrota. Ah, já foi uma fade, pô. Já deu bom. Aí, 48... Não, mãe. Mano, boa! Galera, isso daqui, pra quem não entendeu direito, é literalmente sorte. Como é que funciona? Você escolhe aqui quantos por cento de chance você quer ter de ganhar. Então, tipo, se você colocar 70%, é bem... Ó, vou colocar 260 dólares pra tentar ganhar essa faca. A chance de ganhar a faca é muito maior que de perder. No caso, ganhei de novo. Mano, é... Mano, isso aqui tá muito bom de profitar. O professor de estatística que fala isso, você tem um exemplo, tá ligado? Você tem 10 bolas dentro do negócio. Tipo, você tá com 70 por... 7 bolas lá, tá escrito Fire Serpent. Você vai tirar uma. Exato. Você tem 70%, você tem muita chance de ganhar. Exato. Ó, conseguimos de novo. Mais uma faca. Mano, eu tô em choque aqui. É a primeira vez que eu tô conseguindo profite nesse upgrade. Mano, de skin aqui, eu já tenho 1.200 dólares. E eu ainda tenho 700 dólares aqui no meu saldo. Inclusive, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou abrir 5 caixas de faca pra gente brincar. A gente vai brincar... Não, 5 não dá. 4. A gente vai brincar com 4 facas. Mas esse negócio... Você tem que controlar seu ânimo. Senão você perde tudo. Falando assim de coração mesmo. Ó, dê azar nas caixinhas. Porque eu já tô quase fazendo loucura, tá ligado? Perdendo uma, joga tudo. Perdeu outra, joga tudo. Aí você perde todo o seu dinheiro. É foda. Ó. Ih, não dá pra abrir duas. Magic, vamos abrir uma só no modo rápido mesmo. 53, não dá. Tá. Aprimoramento. Eu vou usar esse saldo que eu tenho. Eu vou colocar todo esse saldo pra tentar... Mas eu vou tentar, tipo, fazer uma loucurona, mano. Tá ligado? Tipo, tentar ganhar uma... M9 Doppler com 50 dólares. 12% de chance. E eu acho que eu vou perder. Tipo, essa eu já vim aqui com a derrota em mente. Que a chance de ganhar agora é, tipo... Vamos colocar. Tem 10 bolinhas. Uma é a minha cara. Alguém pega, assim, a chance de ganhar era bem baixa. Vamos agora usar as skins. Tá. Vamos conversar aqui por baixo. Vamos colocar uma skin no nosso foco. A gente faz todos os upgrades querendo pegar essa skin. Pode ser? Qual skin que tiver no nosso foco? Tipo, essa Butterfly Marble Fade. É, então, mas aí... Eita, galera. Valendo até a... Todas. Todas. Tentando ganhar essa faca. Eu posso perder tudo. Esse vídeo vai meio que ser pra provar pra galera que pode dar muito ruim. Tipo, você tem que... Como dava dando bom. E do fundo do meu coração, eu acho que vai dar muito ruim. Você acha o quê? Eu acho que vai dar bom. Você acha que vai dar bom? Vai. Então tá, vamos conversar. Mas calma, não... É... Não, 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 não. Pera aí que tá faltando skin aqui por quê? Porque essa daqui é muito cara e tem skin que não faz upgrade pra ela. Então, mas isso que eu ia falar... Deixa eu ver quais são as skins, ó. A partir de 198 dólares faz upgrade pra ela. As outras, só joga pra tentar aumentar, pra ter mais chances. Só pra tentar ganhar, pra ter mais chances. Demorou. Quanto que é? É, 200 dólares a gente precisa. Então vamos tentar, tipo, 200 dólares certinho. Pra gente ter mais chances de tentar pegar a faca. Tipo, 50... Caramba, assim... Mas podia evoluir aos pouquinhos, né? Podia evoluir aos pouquinhos, né? Não. Indo para 100, 200, 100... Não, eu sou bicho solto. 100 e... 99. 45%. Eu acho que agora vai dar bom. Sendo bem sincero. Eu acho que vai dar bom. Perdi de novo. Calma que tamo guardando pro... Tamo gastando azar. Gastando azar. Deixa eu ver, eu quero uma skin de 200 dólares. Até 210. Aqui. 1,97. Bora, 48%. Deu bom. Consegui mais uma chance pra tentar ganhar a luva. Tentar outra vez. Vamos tentar essa daqui em uma... Butterfly. 40%. Safe de novo. Safe de novo. Mais uma chance pra tentar ganhar a luva. Agora... O que eu sei? O que tu acha? Tu acha, tipo, do fundo do seu coragem? Mais uma luva. Tu acha que eu devo tentar upgrades, assim, pra tentar chegar mais... Ó, ó, ó. Deu bom de novo. Boa. Você acha que... Tipo, eu quero essa Butterfly em Marble Fade. É a minha meta. Você acha que eu devo ir tentando, tipo... Ó. Eu tentaria, tipo, subir o preço das coisas que eu tenho pra chegar num preço mais perto da luva, da faca. É, porque, tipo, essas skins de 200 dólares... Tipo, se eu lançar dos 200, vai ser uma porcentagem de 14. Não vai rolar. É muita sorte. Nem que você é sorte. Entrou a Pandora, hein? Entrou a Pandora. É o que era a Pandora? Olha, é mais difícil ainda. Então, ó... As que já veio... 25%. Então, a gente tem que transformar... Eu acho que 25% é uma porcentagem até que legal. Então, a gente tem que transformar todas essas outras... Não dá pra colocar duas skins ao mesmo tempo. Não dá. Dá pra eu vender tudo e brincar com o saldo. Dá pra, tipo, eu vender tudo e eu vou ter um saldo absurdo e vai dar uma chance, tipo, foda de ganhar. Só que eu não sei se eu jogo tudo uma vez só e tento ganhar a Pandora, ou se eu faço vários pequenos e tento ganhar a Pandora. Esse que é o meu B.O. Vídeo 1 e vídeo 2. No outro vídeo... Não, tem que ser tudo agora que eu quero ganhar essa Pandora logo. Então... Vendo e brinco com o saldo ou uso as skins? Peraí. Até porque dá pra eu usar o saldo, tipo, a quantidade que eu quiser de saldo. É, vende o saldo. Então, eu vou vender tudo e vou... 1.800... Eu tenho mais do que a Pandora aqui. É. Então, teoricamente, eu tenho grana, tipo... Você tem a Pandora, mas, tipo, assim... Cadê a Pandora? Pegaram a Pandora, não acredito. Tem, tem aqui. Tá aqui. 500 dólares. Tá, 1.500 dólares. Show. Exerção. Dá pra eu jogar uma vez 1.178 dólares pra tentar ganhar ela. Entendeu? Ou eu jogo, tipo... Vê o 50. Qual que é 50 e 50? 50 certinho. 800. Dá pra eu fazer 2 vezes 50%. Então, eu acho que, de repente... Você acha que vale mais? Eu acho que pode valer mais. Do que uma vez 68%. O que que vai sobrar do meu saldo? 1.178. Subtraindo disso aqui. Vai sobrar uns 500 dólares. Deixa eu ver. Só pra eu ver quantos por cento eu vou ter pra tentar uma segunda chance, caso eu perco. Como é que é? É, 1.789 menos 1.178. Vai sobrar 611 dólares. Aí eu vou ter mais uma chance de jogar. 35. 35%. Vamos tentar uma de 35, depois a gente vê o que que a gente faz com o resto. Uma de 35%. Eu tô sentindo que vai dar bom. Vai. Vamos. Se ele é bom, essa já era. Calma, calma. Agora dá pra eu mandar uma louco, tá ligado? Ou duas médias. Uma loucura. Ou duas médias. É, velho. Mano, eu vou tentar uma. Não, não. Não, você tá com... Zero por cento. Não, mas... Mano! Se eu ganho isso, eu fico... Nossa, maluco. Tá. O que aí? Não, ó, 1.177. É o 68. Se você dividir, dá duas... Não dá duas, 50. Dá duas de menos de 50. Dá duas de menos de 50%. Vai no 68. Aí, se eu perder tudo, é aprendizado. Ah, mano, se eu perder tudo, eu vou ficar muito... Fechei o olho. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Fechei. Vai, deixa que eu termino o vídeo. Vai lá pro seu quarto. Perdeu. Mano. Galera, é um vídeo de aprendizado pra galera aí. Parou aonde? Parou perto? Não. Parou no meio do vermelho. Mano, eu tô muito chateado, não tô brincando. É, eu sei, eu imagino. Mano. Mas vamos tentar ganhar a Pandora no próximo vídeo. Nossa, Pandora é a meta. Pandora é a meta. Só que agora aí no final a gente vai ter que fazer, trabalhar de outro jeito. Você achou que a gente se precipitou? Eu acho que pode ser que a gente tenha se precipitado. Deixa aí nos comentários sugestões de estratégias pra gente testar. Vamos testar estratégias de inscritos. Testando estratégias de inscritos. Eu acho que a gente lançasse ali no final 2 de 50%. Acho que poderia ser que... Mano, a gente teve muita sorte no final. Caguei no pau. Mas, mano, da hora que a galera viu que, tipo assim, a gente também tirou muita skin de... Tipo, é possível ganhar. É. Só que tem que ter cabeça pra concluir. Deixa eu mostrar só a USP que eu peguei pra sortear no vídeo de hoje pra vocês. É uma USP Neonor. Participa do sorteio é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag USP, o seu trade link do lado. Ah, mano, eu tô muito chateado. Eu queria muito a Pandora. Eu já tava sonhando com ela, assim, nas minhas mãos, assim, né? Eu tava ensaiando o grito aqui. E eu achei que ia dar bom. Eu também. Só que de olho fechado, a tensão é grande. A sensação é... É ruim, tem uma sensação ruim. Então, galera, eu tô gravando esse vídeo terça-feira e acabou que a Steam tá atualizando nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Então, eu peguei essa imagem aqui do Google, que mostra a USP Neonor, que é o sorteio do vídeo de hoje. Então, se você quiser ganhar essa USP Neonor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Cuidado pra não perder tudo nesse upgrade igual eu, pelo amor de Deus. Só aposta com moderação. Moderação, eu não recebo, eu não entendi a parte disso. Ah, você não incentivou. Não, eu incentivei. Você não falou, taca tudo. Não, eu falei, taca 2,50. Não, tá gravado, você falou. Tá gravado, pede o bar aí, ó. Adriano, coloca. Taca 2,50. Faz tudo um 68. Ah, não, sim, esse aperto eu falei, mas no começo dava 2,50. Eu quero o bar, eu vou pedir o bar. Rapaziada, vamos gravar aqui outro vídeo, eu e o Ian. Amanhã a gente vai gravar e vai postar pra vocês, fechou? Vamos ver se amanhã a gente consegue a Pandorinha aqui, ó. Meu sonho. Então é isso, rapaziada. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau, tchau.